Decal 3000 acessórios com o novo Santo Antônio da marca CCF, um dos principais fabricantes do mercado e um dos nossos principais parceiros. Esse é o modelo Trend da linha Premium da CCF. Possui os espaçadores para capota marítima. Ele tem esse design mais esportivo, vem com o nome do carro. Olha como ele dá uma estética diferenciada. Serve para amarração de carga e é um Santo Antônio extremamente reforçado com uma garantia diferenciada. Decal 3000 acessórios, a loja que tem prazer em atender.